E é o que tá acontecendo com o Palmeiras, que não ganhou, e era pra tomar de 4 do Flamengo, e 2 foi barato, hein? 2 foi barato. Rafael Veiga, era pra ele ser expulso ou não? Coloca aí, vai no meio aí, latindo-se. Quem ganha em casa, ainda mais no clube comum, Flamengo, que você tem um jogador que tem 31 gols, que é o maior tireiro do mundo, de Arrascaeta, o time que tem, dificilmente ele não vai fazer gol no Allianz Parque. Vou te perguntar, primeiro do Pedro, de Arrascaeta, esse menino que entrou ontem, que entrou? Luiz Araújo. Luiz Araújo, foi o menor jogador em campo. O que pensar do Flamengo, que era pra meter uns 4 no Palmeiras, e que ganha de 2, e o Palmeiras não consegue jogar? Salve, salve, nação! Saudações, o Bruno Negras, que dia, galera! Tô feliz pra caramba! E você, tá feliz? Comente aqui, quero saber, cara! Se você é Mengão, certamente está feliz hoje, né? Temos aqui, galera, um corte do programa Os Donos da Bola da Band, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos ver o que os comentaristas falaram da vitória do Mengão, o amasso que o Flamengo deu no Parmeirinha. Eles odeiam que eu falo Parmeirinha, sabia? É, é verdade. Mas eu gosto de falar Parmeirinha, é um... É, por que que eu não posso falar? É um direito meu, falo o que eu quiser. Oxe, eles chamam a gente do quê? De mulambo, de cheirinho, de não sei o quê, e eu gosto de chamar eles de Parmeirinha. Pronto. É isso aí, cara! Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Pra começar o vídeo, eu vou trazer aqui o que eles falaram ontem, antes do jogo, galera. Olha só, tem até palpites, simbora! Palmeiras, a equipe do Flamengo, hoje no Amazon Prime. Eu vou fazer um merchan pra vocês ainda, hein? No Amazon Prime. O Flamengo hoje tá com o De Rascaeta... Dela Cruz... Dela Cruz... Não, tudo bem, isso aí é jogadorzinho. Dela Cruz, De Rascaeta... Não, escuta, eu tô brincando, Beloso. Tá bom. De Rascaeta é jogadorzinho, Dela Cruz é jogadorzinho... O Pedro não tá fazendo gols. Não, aí, o Pedro! O Pedro não tá nem fazendo gols. 30 gols, Beloso! O que que tem que fazer hoje pra marcar o Pedro? Onde ele vai ao Júnior, pica-pau! Não levar o Pedro pra ser... É o artilheiro do mundo! 30 gols! 30 gols o Pedro! Um monstro de jogador! Veloso, o que que tem que fazer com esse menino hoje? É, o Pedro, se eu não me engano... Além de uma cartucheira, né? É, se eu não me engano, nos últimos nove jogos ele fez sete gols. Ô, louco, Beloso! Vai com o Curitia! Tá difícil parar o cara. É, hoje, o que o Soler disse faz todo sentido, né? O Palmeiras tem mais precauções defensivas no jogo como esse. O Abel é muito bom nisso. Normalmente, quando o primeiro jogo é fora, ele tem uma cautela maior nesse primeiro jogo pra trazer a decisão pro Allianz Parque. Ah, é? E deve fazer isso hoje de novo. Deve repetir isso. Um time que vai marcar bem o Flamengo, vai procurar anular os pontos fortes, que não são poucos, né? Os dois meias, o Pedro na frente. É impressionante o time do Flamengo, a capacidade de criar e de fazer gols pra trazer essa decisão pro Allianz Parque pra semana que vem. Antes de você... Souza, pra você, quanto vai ser o jogo hoje? Um a um. Dois a um, Flamengo. Pra você? Dois a zero, Flamengo. Pra você? Um a zero, Flamengo. O Souza acertou, cara! Agora sim, agora vamos aqui, galera, pro vídeo de hoje, depois do jogo, né? Vamos lá, simbora! Porque quando você não ganha, e é o que tá acontecendo com o Palmeiras, que não ganhou, e era pra tomar de quatro do Flamengo, e dois foi barato, hein? Foi. Dois foi barato. Rafael Veiga, era pra ele ser expulso ou não? Coloca aí, vai no meio aí, latindo o Sidão, pro Salve já começar a falar, não de polêmica, que aí cada um enxerga do jeito que quiser. Salve, tá aí um lance pra você. Não era pra expulsão não, Neto. Mas como não? Ele foi por cima, pô! Alegria minha tá aqui com você, Souza, Veloso, craque que eu apitei, e o Christian Fera também. Mas, Neto, vamos lá. A gente tem que pensar na regra. Por mais que a regra mude o tempo todo, dá uma olhada aqui. Mas ele não vai por cima, Salve? Vai, mas não tem a força necessária... Mas como que você sabe que ele não tem a força? O árbitro tem que sentir isso e não pode ficar olhando em câmera lenta. Tem que entender de futebol. Ele quer chutar bola, atinge, cartão amarelo... O que quer dizer que ele não foi com a força total na sua visão como árbitro? Ele tá pisando, sem a perna apoiada, a perna esquerda, só com a direita... Para o lance, Sidão. Peso inteiro nas pernas do pulgar, ali no pulgar, aí sim seria vermelho. Aí, ó, me explica por quê, então. Ele vai por cima, pra mim também não tinha que ser expulso. Pra você tinha que ser... Cara, se esse lance fosse ao contrário, para o Palmeiras, cara, eu tenho certeza que as análises seria outra. Era pra expulsão, chegou por cima, com intensidade, com força excessiva, seria esse o papo, né? Mas, como é para o Flamengo, o papo é esse, é outro, né? Você expulso ou não? Eu acho que não. Pra você? Pra mim não. Pra você? Posso explicar a minha visão do lance? Não, deixa ele explicar primeiro, depois você explica, ele que vai explicar primeiro. Eu comentaria de arbitragem, claro. Pra mim não, mas já vi jogador sendo expulso. Exatamente isso. Por que, Sálvio? Porque você viu errado, o árbitro exagerou. O árbitro tem que entender de jogo, ali tem uma disputa e ele quer chutar a bola. Eu também penso assim. Se tem a sola da chuteira com excesso de força, tem agressão? Não tem agressão. Tem querer jogar a bola e pra mim... Sabe uma coisa também pra mim? A hora que ele vai aqui, ele tira o pé. Sabe o que? Pra mim, pra mim o que acontece? Ele vai com o pé mais alto porque a bola não tá no chão. Não, tudo bem, Veloso. A bola tá quicando e ele não pode ir com o pé no chão se a bola tá alta. A bola tá quicando. Quando a bola sobe, ele vai pra pegar em cima. Mas ele não tá nem... Ele não olha a bola, Veloso. É o Pulgar. O Pulgar tira a bola, tá no alto. Eu sei, Veloso, mas ele não olha a bola. Mas é uma visão sua que é importante falar. Tudo bem, mas a bola já sai, Veloso. Se a bola tá no alto e tem só força... Só força, só na alta. É vermelho. Não importa a bola. Eu tô querendo entender por que o pé dele tá alto ali naquele lance. É porque a bola tá... Eu sei, Veloso, mas mesmo se a bola tá ali, se ele vai forte, não importa. A chave não é isso. A chave pro vermelho e amarelo é querer recolher a perna. Isso. Quando ele atinge, ele quer recolher. Isso. Ele não tem a intenção de ser forte. Ele reduz a força. Reduz a força. Certo. Reduzindo a força, tá certo em relação a isso? Sabe, Neto, o árbitro de futebol tem amarelo pouco, vermelho muito. Você pode achar que esse é o lance. O que quer dizer isso? Amarelo, pra esse lance, é muito pouco. Vermelho seria exagerado. E não tem o cartão no meio. Arbitragem, a gente usa o tal do cartão laranja, cartão abóbora. Não existe. Aí o árbitro tem que entender como que tá o jogo. O jogo não tava quente. O jogo não tava pegando fogo. Então o árbitro vai lá com o amarelo e resolve. Ninguém mais reclamou com ele. Resolveu. Por isso que pra mim o amarelo tá de bom tamanho. Conta pra mim o que você viu do jogo lá, Salvio, você que tava lá pela Amazon Prime. O Flamengo foi bem superior. Não tem nem como falar. Agora o Abel vai ter que dar uma resposta melhor. Porque eu acho que o Abel no jogo contra o Vitória poupou os jogadores do Palmeiras querendo... Essa fumaça aí, desculpa, gente. Isso foi no início. Foi no início. Mas pode sinalizar dor? Não era sinalizar dor. Aquela festa da torcida. Festa da torcida. O Abel quis surpreender. Veio com o Palmeiras que ninguém esperava. Ninguém tinha projetado. Nem o Veloso aqui imaginava que o Palmeiras vinha daquele jeito. Só que ele não surpreendeu. E o Abel que poupou os jogadores contra o Vitória tinha que dar uma resposta melhor ontem e não deu. Você falou bem. Poderia ter sido muito mais de dois e o palmeirense não estaria reclamando hoje não, Veloso. Eu queria perguntar para você do Gerso. O Gerso é um jogador extraordinário. O Gerso é o jogador das antigas. Não é do jogador moderno. O futebol moderno é o antigo. Hoje não é o futebol moderno, que é rápido, que está tudo certo. Mas o que o Gerso joga é impressionante, que é a função sua que você for um marcador, mas ao mesmo tempo você sai para o jogo, irmão. Ah, o Gerso ele já vem jogando bem faz tempo, né? Eu não sei como não leva ele para a seleção, porque antes dele sair do Flamengo ele já estava vindo jogando bem, né? E agora voltou. Sabe que ele cabe hoje na seleção brasileira da forma que a gente joga? Até porque você tem dois volantes, João Gomes e o Bruno Guimarães. Você bota o Gerso ao pica-pau. Nossa Senhora, cai com uma luva, né? Em qualquer time ele cai. Imagina na seleção brasileira. Ele está destoando um pouco dos outros, né? De volante. Para mim, ele é um dos melhores que você está jogando. Ô, Cristian, qual a visão que você tem dos dois melhores times do futebol brasileiro, que é o Flamengo, o elenco e também é o Palmeiras? Onde o Flamengo ganha de 2 a 0 numa Copa do Brasil, a experiência sua em relação à Copa do Brasil. Para mim, time que joga em casa e não ganha o jogo, que é o caso do Corinthians, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, a probabilidade de ele ganhar, de classificar, é mínima. Quem ganha em casa, ainda mais no clube comum, o Flamengo, que você tem um jogador que tem 31 gols, que é o maior tireiro do mundo, de Arrascaeta, o time que tem, dificilmente ele não vai fazer gol no Allianz Parque. O que você enxerga, principalmente nessa vitória de 2 a 0, com vantagem de poder perder de 1? Certo? E de empatar o jogo. Esse tipo de jogos assim, eu prefiro também jogar o segundo jogo em casa, mas fazer o resultado em casa, né? E jogar o segundo fora, porque a possibilidade de você fazer mais gols fora de casa é muito grande, né? Porque o Palmeiras vai ter que sair para pelo menos reverter o resultado, né? E o Flamengo, com o time que tem, dificilmente vai ficar no 0 a 0 aqui no Allianz. Vamos lá, Veloso, vou te perguntar. Primeiro do Pedro, de Arrascaeta, esse menino que entrou ontem, que entrou... Luiz Araújo. Luiz Araújo, foi o menor jogador em campo. O que pensar do Flamengo, que era para meter uns 4 no Palmeiras, e que ganha de 2, e o Palmeiras não consegue jogar? O Palmeiras foi o esboço daquele time que a gente está acostumado a ver, né? Esboço. Esboço. É uma coisa que você escreve, assim... Caricatura, sim. É uma caricatura. Um desenho longe da realidade. Mais ou menos você, quando você tirou o zíper do pintinho, pegou o pintinho, é um esboço. Então, e ontem o Palmeiras viu, por exemplo, os meias tomarem conta do jogo, né? O Abel quis entrar com 5 jogadores no meio, mas o Arrascaeta conseguiu jogar demais no primeiro tempo, o Gerson também, e no segundo jogou o Delacruz, né? Jogou demais. E aí tomaram conta do jogo. E o que eu acho interessante destacar aqui... Isso é essa, irmão. Foi boa com o pé. Nossa senhora. Foi boa com o pé. É o que eu queria destacar também aqui... Pode destacar, pode destacar. O Tite, por exemplo, não poupou os jogadores no final de semana... E botou o time... Você vê? Botou o time titular de novo. E o que que fez o Palmeiras... Não, e o que fez o Flamengo primeiro? O Flamengo se tornou líder da competição no domingo... E jogou domingo. Jogou domingo. E o Palmeiras sábado. Isso. Jogou domingo, botou os caras pra jogar, virou líder da competição e pegou o Palmeiras na quarta-feira, abriu uma vantagem de dois gols. Então eu acho que essa história de poupar jogador, descansar jogador... A gente sempre foi contra, né? Eu sempre fui contra e acho que isso não funciona. Certo também? Na prática, isso não funciona. Na teoria é bonitinho. Não, mas não funciona. O CK tá alto, tem que poupar, tá com descontrole. O CK é o seguinte, gente. É muito bonitinho. Você tira lá o sangue, vê lá e coisa. Isso é tudo mentira, pra mim. Na prática, não funciona. O que pensar do Flamengo, o que pensar do Gerson, do Pedro, do De Arrascaeta, do Luiz Araújo, jogando com uma vantagem de dois, sabendo que o Palmeiras tem que sair pro jogo e aí eu tenho a velocidade e tenho o Pedro, que é um monstro de jogador. Ô, Dorival Júnior, se você não levar o Pedro pra próxima convocação, é cacete você, hein? Tava no Maracanã ontem. Dorival? Tava no Maracanã. Então vai levar. Se não viu o Pedro e o Gerson ontem... Brincadeira. Ele jogou com ele, foi treinador deles, pô, não levou, pô. Aí é brincadeira. Você tem jogadores no Brasil que fazem a diferença, o cara vai buscar na Europa, o cara tem que ir lá fora pra poder jogar. Não existe isso. Você tem que olhar pro Brasil, produto brasileiro. Ele tem 31 gols, o Pedro, só. E o Gerson? O Gerson já vem mantendo a regularidade já faz tempo. É que o Gerson, ele veio de lá, da França, aí depois ele teve um problema de saúde, né? Graças a Deus tá solucionado. Ele deu uma... Ocilada. Mas o time do Flamengo todo deu essa... Eu entendo isso. Eu acho que quem tá na frente do Gerson, por exemplo, o futebol brasileiro é o Zé Rafael. Daquilo que o Zé Rafael veio fazendo, se a gente for justo. Não, 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 não. Peraí que eu perdi o time aqui. Deixa eu voltar. Eu não ouvi direito. O futebol brasileiro é o Zé Rafael. O Flamengo todo deu essa... Eu entendo isso. Eu acho que quem tá na frente do Gerson, por exemplo, o futebol brasileiro é o Zé Rafael. Ah, não, 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 não. Não, cara. O Neto não falou isso, cara. O Zé Rafael tá melhor do que o Gerson. É isso mesmo. Tá de sacanagem? Vamos lá, vamos lá. Daquilo que o Zé Rafael veio fazendo, se a gente for justo. Pra mim, o Gerson joga mais que o Zé Rafael. O Zé Rafael tá jogando mais à frente. É isso. O Gerson joga mais que o Zé Rafael pra mim. Mas o Zé Rafael, ele joga em tudo. Volante, meia... Cara, pra mim, isso é a mesma comparação ao Rafael Veiga tá jogando melhor que o Arrascaeta. É a mesma comparação, cara. É um absurdo. Então, mas aí quando o Gerson agora mostra a sua... Você tem toda a... Não, ele tem que ser chamado, irmão. Não é verdade, Souza? Pra mim, tem que ser chamado ano passado já. O campeonato que ele fez na Copa do Brasil... Que corta a luz, hein? Ele jogando pelo lado esquerdo aberto ainda. Pedro jogou domingo, fez gol, que deu a liderança pro Flamengo, jogou agora, fez gol e deu a vantagem pro Flamengo. A diferença do Flamengo é essa. Tem jogadores mais decisivos. São jogadores mais... Estão acostumados... Posso falar desse gol aí pra vocês? Não sei se vocês pensam igual eu. Qualquer outro... Dá pra pegar... Dá pra ficar só no gol? Aí, ó. Qualquer outro... Pra mim, do ponto de vista meu, qualquer outro jogador usaria a perna esquerda. Ó o que ele faz. Você percebeu o que ele faz ou não? Vamos lá. Mostra eu aqui. Abre aqui. Quando a bola vem aqui, ó. Vem aqui. Ele é aqui, ó. Sacou? Só atrasa, atrasa um pouquinho. Ele atrasa, tem a perna esquerda de apoio, só deixa a bola bater. Qualquer outro ia vir de frente com a canhota, o que também não estaria errado. O que também não estaria errado. mais chapado a chance pra fora. Mais chapado pra fora. Pra fora é maior. É maior. O risco pra fora é maior. Exatamente isso. Então, parabéns ao Pedro, que é um monstro. E aí, o Flamengo, senhor? O Flamengo chega muito forte pra qualquer competição. Com o Tite ainda. O Tite é... O cara é... Tem um futebol pragmático, só marca direto. É, mas... Pragmático? É, mas tem... O que é pragmático? O que é isso aí? É que o pragmático, você sabe o que ele vai fazer. Ah, tá certo. Ele joga da mesma forma. Pensei que ele é praga. Não é praga, não, senhor? Não, não, não. Não reinventa. Ele processou eu, Souza. Ele processou eu, ganhou o processo meu. É, mas faz parte. Legal. Foi... Você ajudou pessoas, entendeu? É... Então, mas o Flamengo hoje é o melhor time jogando, tá provando isso. E eu falei, e continuo com a minha opinião, vai ser um ano difícil pro Palmeiras, um ano que se repostou. O Sálvio, já falou demais. É isso mesmo. Você foi pragmático. É, dá pra entender que o Palmeiras aí, vou voltar pro Palmeiras pra vocês. Primeiro, Sálvio. É, o Palmeiras, aquilo que você viu ontem no Amazon Prime com o Kleber e com o Rafa, o Palmeiras tem chance de fazer dois gols pra ir pros pênaltis, de que forma ele tem que mudar no seu ponto de vista. E a arbitragem também. Foi bem ontem. Foi bem ontem o Braulio Machado, mas respondendo você, pra mim, muito difícil o Palmeiras superar o Flamengo com dois gols, porque a gente também tem que falar da zaga do Flamengo, que o Tite montou. O pragmático do Souza é o arroz com feijão na zaga. Verdade. O Tite coloca... O Fabrício Bruno jogou muito ontem também. O Tite pra arroz com feijão, ele é monstro, irmão. É. No alto, tirou tudo quanto é bola, você pega... E vamos falar aqui, né? Sai o Cebolinha e entra o Luiz Araújo que arrebenta com o jogo. Aí no Curitia, sai o Hugo e entra o Bidu. E o Cebolinha tava bem no jogo. E aí entra o Luiz Araújo que é melhor que ele. No jogo, né? Que arrebenta com o jogo. Então, assim, a reposição do Flamengo é muito maior. Muito difícil o Palmeiras. Não sei se o Abel vai ter um coelho nessa cartola aí pra tirar, não. Ah, se esse resultado do jogo tivesse sido ao contrário. Se o Flamengo tivesse ido jogar primeiro em São Paulo e tivesse acontecido o que aconteceu no jogo lá na Arena do Palmeiras. Cara, era expulsão para o Flamengo. Isso daí é certo, tá? Só que como foi no Rio de Janeiro como foi para o time do Palmeiras. Não, é lance pra amarelo. Não, não precisa expulsar, né? Se o Palmeiras tivesse jogado o que o Flamengo jogou, nossa senhora, o melhor time do planeta. Pode vir o Real Madrid, Manchester City, porque o Palmeiras vai ganhar o Mundial de 2025. Mas, como foi o Flamengo, né? Cara, só falam mais da derrota do Palmeiras do que da vitória do Flamengo. Vocês me entendem? Ao invés deles enaltecerem mais, elogiarem mais quem venceu, quem jogou bem, quem quis jogar bola, não. Eles ficam falando ai, porque o Palmeiras perdeu. Ai, porque o Palmeiras do Abel. Ai, porque o Palmeiras... Cara, é foda, né, galera? A gente tem que aturar isso, né? Mas tá aí. Trouxe aqui pra você o que a imprensa está falando da vitória do Flamengo, né? Ou da derrota do Palmeiras, né? Se é que dá pra entender. Fazer o que, né, galera? Contra tudo e contra todos. Isso aqui, ó, é Flamengo, cara. Podem chorar à vontade. Fim de semana tem mais futebol. Valeu, galera. Deixa o like pra ajudar, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho ou saudações rubro-negras. Fui! Fim de semana.